e tamo junto pessoal ligado no agro nosso numa transmissão aqui minha quase que ao vivo olha essa selga tá vendo plantei ela dia 8 de julho hoje dia 2 de setembro estamos inteirando aí vamos lá 24 dias 30 60 54 dias que eu plantei essa selga aqui e olha como tá bonita primeira vez na minha vida que plantei uma selga e a primeira vez aqui na nossa horta também uma selga bonita de qualidade não usei veneno sem mentira nenhuma não usei veneno nenhum usei esterco de galinha para plantar e um pouquinho do adubo npk 10 10 10 mais nada e olha aí a qualidade dela o tamanho tá fechando que bonita tive que mostrar para vocês aqui hoje nessa quinta-feira cheguei tarde para trabalhar já são praticamente uma hora da tarde e tamo aqui ó e na nossa plantação de acelga tá um sol bonito um dia é bem bonita aqui na horta é bem bonito mesmo daqui a pouco vou chegar ali para colher cinco dúzias de cenoura cenoura vende bem a nossa salsa aqui uma salsa bonita o que você encontra ali do lado e lá nossa roça a horta do agronócio a minha a sua a nossa horta e a selga linda preciso mostrar para vocês ali também como tá o meu repolho repolho enorme qualidade ótima pronto para ser colhido mostrar para vocês ali vamos lá ó um dois três quatro cinco canteirinho de acelga vamos lá que eu tô gravando do celular e é sem corte e aqui nossa alface mimosa limpando os canteiros aqui ó só faciliza a crespa que não pode faltar e esse daqui é o repolho que eu adubei ontem com esterco de galinha a bem lembrado tá aqui a nossa beterraba essa beterraba aqui plantei ela tem 60 não tem 70 dias olha aqui ó tamanho dos caros já e acolhi e inclusive hoje na hora do almoço em casa fiz uma para comer olha aí ó é um toque para o flávio lado do rio de janeiro aí flavião sem agrotóxico só com NPK 10 10 10 10 nem esterco Z não tem 70 dias não sei o dia exato mas não tem 70 dias ainda que eu plantei linda em fica aí para o como plantar a nossa é como plantar na nossa horta aqui ó e as folhas bonita o caroço da beterraba bonito e aí fica já para playlist nossa lá e como plantar beterraba na horta e vamos lá que tá o nosso brócolis novinho vai ser cuidado ainda que era o nosso põe então arrancamos tudo mas aqui que eu quero mostrar onde está o nosso repolho e olha o tamanho desse repolho vou sair da sombra aqui olha isso é enorme e não é só ele não tem um monte um monte de repolho grande olha esse daqui olha isso quase não cabe na mão enorme pronto para colher e se Deus quiser esse fim de semana nós colhe e bota para vender tá bom esse foi um videozinho curto meu que eu fiz para vocês aqui direto da nossa horta vou colher cenoura agora acho que vou demorar para postar o vídeo de hoje deve sair aí até umas 9 horas da noite mas tá aí um videozinho uma transmissão quase que ao vivo para vocês valeu siga nossas redes sociais arroba o agro nosso tamo junto sempre e aí